No exercício 3.17, nós temos um tanque misturador que está cheio de água e alimentado com água pura a uma taxa constante Q. Em um dado momento, o operador vai parar de alimentar com água e ele vai adicionar uma solução cáustica na mesma taxa constante Q, mas com uma concentração. Então, o próprio exercício nos dá o modelo dinâmico desse processo e faz duas considerações. Que a concentração em zero é igual a zero e que o volume do tanque é constante. E aí, como a concentração de solução cáustica age em função do tempo? Se o volume é de 2 metros cúbicos, a vazão é de 0,4 metros cúbicos por minuto e a concentração inicial é de 50 kg por metro cúbico. Então, primeiramente, nós aplicamos o Laplace no nosso modelo dinâmico e obtemos a seguinte equação. E aí, considerando o 6,0 igual a zero, nós vamos eliminar esse termo, então, e ficaremos com a equação. E aí, isolando o CS, nós temos essa parte da equação. Dividindo tudo por Q, então, vamos dividir aqui por Q e aqui por Q, nós teremos, então, Q por Q vai dar 1. Então, 1 que multiplica a constante, a concentração, vezes essa fração. E aqui nós teremos, então, o V vezes o S dividido por Q mais 1, resultado do Q dividido por Q. Então, encontramos essa equação. Aplicando, então, a antitransformada de Laplace, encontramos essa equação e, substituindo pelos dados do exercício, nós temos que, então, a concentração inicial é de 50, a vazão é de 0,4 e o volume é de 2. Temos essa equação final. E aí, esboçando um gráfico para essa equação, temos essa curva aproximada.